O governo do estado assinou nesta semana convênios com 21 municípios para repasse de valores que serão usados na escavação de microaçudes previstos no programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, etapa 1. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes. Hoje são 66,4 milhões de reais que são destinados à construção de microaçudes. Fizemos o conveniamento com os primeiros 21 municípios, de um total de 420 municípios. Esse conveniamento com esses 21 representará 245 microaçudes já nesses primeiros municípios. Queremos concretizar e executar esse valor até o final do segundo semestre desse ano, trazendo segurança àqueles que trabalham no campo, àqueles que produzem no nosso estado. Nesta fase inicial serão atendidas 245 famílias com estruturas de armazenamento de água dentro do contexto do Irriga Mais RS. Os 21 municípios receberão entre 5 e 12 microaçudes cada. Como vocês bem sabem, nós não temos problema de pluviosidade no estado do Rio Grande do Sul. O que nós temos é que ela é mal distribuída. Por isso, a pressa em nós podermos realizar esses microaçudes e todas as demais atitudes estruturantes para que a gente chegue onde existe a maior intensidade de chuvas, que é no fim do inverno até o início da primavera. Como eu comentei ali, é a famosa enchente de São Miguel, que todas as pessoas no interior do estado e que vivem o ruralismo conhecem, que são as chuvas entre 20 e 30 de setembro. Nós temos que aproveitar este momento para que estejam essas estruturas prontas e possamos reservar esta água para que no momento de falta, que é no verão, nós tenhamos a possibilidade de ser utilizada não só para o abastecimento humano, mas para a dessedentação animal e também para a agricultura. Os beneficiários serão agricultores e pecuaristas familiares assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. O avançado é um programa que foi lançado nesse modo para a estiagem, quer dizer, nós buscamos uma alternativa. E aí, esses assuntos foram buscados produtores lá nos municípios, que tinham decreto de emergência e nos outros também. E hoje tem a possibilidade, então, esses 21 municípios, primeiros a celebrar esse convênio com o estado, de poder realizar a construção dos assuntos, aquela demanda que tem no estado. A Mater já tem um levantamento bastante amplo em relação à necessidade de assuntos. E isso é mais uma ferramenta para que a gente possa enfrentar as estiagens, que elas são recorrentes no estado. E, então, hoje nós tivemos o prazer de estar lá, na assinatura desses convênios, para que o produtor possa, então, lançar mão dessa ferramenta de minimizar os impactos da estiagem, que elas ocorrem com frequência no estado e ocorrerão em outras vezes. Então, são mais oportunidades que surgem para os produtores. A Mater é parceira do estado, certo? Para a realização dos projetos, a seleção dos produtores, que foi aprovada lá nos conselhos municipais, na execução e depois também contribui com fotografias para a secretaria, então, no final do projeto. Então, a Mater acompanha desde antes do início desse processo para que os agricultores tenham esse benefício de ter o açude e poder usar como irrigação ou para a desidentração dos animais. É mais uma ferramenta que o estado, uma política pública que o estado disponibiliza para os produtores. E a gente chama sempre a atenção dos produtores que estejam na terra, que oportunidades elas surgem, então, para que a gente possa ter o melhor resultado da política pública que é lançada pelo governo. Obrigado.